Pai Boiadeu Pai Boiadeu Pai Boiadeu Pai Boiadeu Ouça o toque do perrante derradeiro Veja o jeito da boiada etopiã E o cavalo, a boiada e o goiadeiro Vão despedindo da estrada do sertão O desfile passo a passo vai-se embora Atrás de todo o mar cortando o velho foi No meu ser tempo tudo vai mudar agora A comitiva da saudade já se foi Oh, 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 oh Pai Boiadeu Pai Boa Joan O que é isso?